Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino. E nesse vídeo eu quero falar sobre o título Cuidado como estes alimentos. Saúde em risco. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de convidar você que está chegando agora aqui no nosso canal Planeta Intestino a inscrever-se no canal. É totalmente gratuito. Clica onde diz inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho. Se você quiser clicar, você vai ser avisado que nós estamos com publicações novas. E inéditas para você assistir em primeira mão. Se você puder também dar um like, curtir. Isso aqui é importante aqui para o nosso canal. Faça agora para não esquecer depois. E eu também faço um convite. Você que não me segue ainda lá no Instagram ou no Facebook. No Instagram é doutordr.fernandolemos. Lá tem muitas publicações que não são vídeos que eu não publico aqui no YouTube. Coisas do meu dia a dia. Alguns cards, algumas fotos. E até mesmo para responder perguntas é mais fácil lá pelo Instagram. E no Facebook, se você não nos segue, é Planeta Intestino. Compartilhe esse vídeo para alcançarmos mais pessoas e salvarmos vidas. Orientação de qualidade salva vidas. Vamos lá. O título do vídeo é Cuidado com estes alimentos. Saúde em risco. Eu quero falar especificamente sobre alimentos embutidos. Os alimentos embutidos, o que eles são? Por que tem muitas pessoas que estão me pedindo para falar sobre esse tipo de alimento? E aguarda até o final do vídeo que eu vou trazer uns dados impressionantes com comprovação científica sobre esses alimentos embutidos que eu quero que você, a partir de hoje, você, a sua família, seus amigos, diminuam consideravelmente o consumo e se puder abolir, melhor ainda. Os alimentos embutidos, eles são derivados de carnes bovinas, boi e vaca, caprina de cabra, ovina de ovelha, suína de porco, equina de cavalo, de aves, de peixes, de frutos do mar, de restos de vísceras dos animais e também do sangue dos animais. Por que eu estou falando isso aqui? Porque muitas pessoas pensam que os alimentos embutidos, eles só vêm, talvez, de origem bovina, de boi, ou só vêm de origem suína. Claro que não. Alimentos embutidos vêm, sim, de aves, vêm, sim, de peixes, vêm, sim, de frutos do mar. Então, esse primeiro conceito tem que cair por terra. Como é que é feito esses alimentos embutidos? Eles são totalmente triturados, depois eles são misturados para ficarem bem homogenizados, e são embutidos em altíssimas pressões e são acondimentados em várias formas. Por exemplo, vamos falar sobre exemplos. Por exemplo, uma salsicha. Ou pode ser acondicionado dentro de tripas naturais ou artificiais, tipo uma morcilha. Mas eles são embutidos depois de triturados, homogenizados, em altíssimas pressões. E é misturado nesses alimentos, misturado corantes, para dar uma cor que chama atenção nos olhos. É misturado conservantes entre eles. Os principais são os nitritos e os nitratos, que além de realçar a cor, eles ajudam a conservar. São colocados excessos de sal, açúcar e também temperos artificiais. Exemplos de alimentos embutidos. Vamos lá? Talvez eu surpreenda alguns com alguns exemplos aqui. O que quase todo mundo sabe, que é alimento embutido. Vamos lá. Salame. Quase todo mundo sabe. Salsicha. Linguiça. Salsichão. Morcilha. Mortadela. Apresuntado. Presunto. Independente se é o presunto cru, ou se é o presunto cozido, ou o presunto de parma. Muitos me perguntam, tá doutor? Mas o presunto cozido, ou o presunto... Presunto é embutido. Olha só. Peito de peru é embutido. Tender é embutido. Lombo é embutido. Hambúrguer é embutido. Nuggets é embutido. Essas iscas ou tiras de frango empanados são embutidos. O paio é embutido. Olha quanta coisa é embutida no dia a dia que você consome. Por exemplo, peito de peru, doutor Fernando Lemos. Muitos têm me perguntado, já até mesmo no consultório. Faz parte das dietas? Algo saudável para perder peso? Ele não tem absolutamente nada de saudável. É extremamente processado e embutido também em altas pressões. Então, na verdade, isso é uma falácia. Achando que o peito de peru, que o tender, que o lombo, são coisas saudáveis para a sua saúde. Não são. Algumas surpresas de coisas que todo mundo pensa que é embutido e não é embutido, eu vou citar três coisas para vocês. Bacon, carne seca e o queijo. não são embutidos. Por exemplo, o bacon e a carne seca, eles são alimentos processados. Mas eles não são embutidos em altas pressões. Eles também são colocados conservantes para poder manter. E se for consumido em grande quantidade, também vai fazer mal para a saúde. Mas eles não são embutidos. O queijo, obviamente, não é. O queijo não é de origem animal. Lembrando nisso que eu citei, bovino, ovinos, suíno, equino. Queijo não. Claro que existem queijos processados, que não fazem bem para a saúde. Os queijos, quanto menos conservante, melhor. E se você sim puder cuidar no queijo que você consome, quanto menor o teor de sódio, que é o de sal, muito melhor. Por que que alimento embutido faz mal para a saúde? Por que que a tua saúde está em perigo? Você que consome muito alimento embutido. Primeiro de tudo, o alimento embutido em altas pressões, ele é totalmente desconhecido do nosso organismo e do nosso trato digestivo. E eu, como especialista da parte digestiva e cirurgião da parte digestiva, especificamente na parte da coloproctologia, eu quero te dizer para ti que para a tua digestão, é péssimo. É como se você estivesse ingerindo, vamos dar um exemplo muito grosseiro, uma pedra. Uma coisa que totalmente desconhecido, que não foi feito para o nosso trato digestivo. Então, só por isso, ele vai prejudicar a tua saúde. Não tem como um alimento embutido passar por um processo adequado de digestão. Por mais que você diga, mas eu como, eu não me sinto mal, eu não me sinto estufado, mas independente dos teus sintomas, ele está te fazendo mal. Obviamente, esses alimentos embutidos, quase que a imensa totalidade, usam nitritos, que são para conservar e são também para realçar a cor. E esses nitritos, depois que chegam no estômago e sofrem a ação da parte da pepsina, do ácido clorídrico, do fator intrínseco, que são as enzimas da parte gástrica, eles se transformam em nitrosamina. Nitrosamina é uma substância conhecidíssima e com comprovação científica de que eles são carcinogênicos. Eles ajudam as células a começarem a se transformar, se multiplicar de forma desordenada e evoluir para uma célula tumoral e evoluir para um câncer. Entre eles, o câncer da minha especialidade, que é o câncer do cólon e do reto, do câncer intestinal e também do câncer gástrico. Esses alimentos, como eles são colocados, excesso de corantes, conservantes de sal, ele tem muita gordura, ele tem muito sódio, que é o sal, e isso aí é péssimo. Para quê? Deslipidemia, elevação de LDL e colesterol, elevação de triglicerídeos, como excesso de sódio, elevação de pressão. E todo esse contexto aí é uma bomba relógio para evoluir para um infarto agudo do miocárdio, um entupimento de artérias cerebrais e de levar até um AVC isquêmico ou até mesmo um AVC hemorrágico por excesso da elevação da tua pressão arterial. Ou seja, alimentos embutidos são péssimos para a sua e para a minha saúde. Olha esses dados impressionantes que eu vou passar agora aqui, que eu avisei no início do vídeo que eu iria dizer. OMS, Organização Mundial da Saúde, incriminou aqui. 50 gramas de embutido por dia. Quer entender o que é 50 gramas de embutido por dia? 4 fatias de presunto ou uma salsicha. Eleva o risco em 18% de câncer de quem consome. Então, muito cuidado, muitas dietas que eu tenho visto hoje em dia sendo publicadas em redes sociais ou até mesmo presenciais, independente se foram orientadas por médicos, por nutricionistas, por biomédicos, por parte da enfermagem, independente de quem for. Come enrolados de presunto e de queijo, enrolados de mortadela, enrolados de peito de peru. 4 fatias dia. Aumenta em 18% o risco de câncer. É muita coisa. E olha esse outro dado aqui que foi publicado num jornal muito conhecido, num periódico muito conhecido, que é o European Journal of Cancer, que é um jornal de câncer europeu, foi publicado pela Universidade de Glasgow, na Escócia, que disse que 9 gramas de embutido por dia, 9 gramas, 9 gramas, só para você entender, uma fatia de mortadela tem 13 gramas, 9 gramas, uma fatiazinha por dia. Aumenta o risco em 21% câncer de mama em mulheres. Você entendeu o que eu falei? OMS falou que 50 gramas por dia, 4 fatias de presunto ou uma salsicha, um exemplo, todos os embutidos também contam isso, aumenta em 18% o risco de câncer como um todo. E 9 gramas por dia, aumenta em 21% o risco de câncer de mama em mulheres, que é um câncer muito, muito, muito prevalente. Então, pessoal, seguidores do nosso canal Planeta Intestino, alimente-se com coisas cada vez menos processadas. Com frutas, com saladas frescas, com hortaliças, com legumes, com óleos que tenham gordura com boa qualidade, tipo do nozes, tipo do abacate, tipo o azeite de oliva, que são gorduras de boa qualidade. E alimente-se com macronutrientes. Faça um alimento balanceado. O que são macronutrientes? São os carboidratos, são as proteínas, são as gorduras, coisas do dia a dia. Balanceado, obviamente, que o nosso alimento tem que ser balanceado, mas muito cuidado com esses alimentos que são desconhecidos para o nosso organismo. Que são os alimentos embutidos. Você tem que compartilhar. Agora, diz onde diz compartilhar? Compartilha em grupo de WhatsApp. Compartilha em grupo de família. Compartilha no Facebook. Nos ajuda a levar essa informação de qualidade para muitas pessoas. O câncer está crescendo muito e os alimentos embutidos são um dos inúmeros fatores de risco. Quem não está inscrito, se inscreva aqui no canal. Quem quer me seguir lá no Instagram, dr.fernandolemos. Dr. Fernando Lemos. E até um próximo vídeo. E até um próximo vídeo.